Joana Pé de Chita Na teima do tiratema você não mais desarreda Joana Pé de Chita vê coisas que seu olho não vai Enxerga, planeja, machuca, escraviza pra pelo menos olhar Nas festas que chega e aviso pras mulheres se arretirar Nas festas que chega e aviso pras mulheres se arretirar Joana Pé de Chita é uma cabocla morena bonita Tirana Na orelha atrás da ruda, na trama da pedra, na teima do tiratema você não mais desarreda Joana Pé de Chita vê coisas que seu olho não vai Enxerga, planeja, machuca, escraviza pra pelo menos olhar Nas festas que chega e aviso pras mulheres se arretirar Nas festas que chega e aviso pras mulheres se arretirar Nas festas que chega e aviso pras mudanças A CIDADE NO BRASIL